O retrato de Guilherme Pavarim Num poste do Bom Retiro, um anúncio de cão desaparecido fez aniversário. Desmoreciam os pelos, desbotava seu fuço, couro viúvo da chuva a abanar raios com caudas de fagulhas. Na esquina, como o Vito, muitas noites pensei em ligar para os donos a fim de acalmá-los, com boatos espíritas, ou recriminá-los pelo abandono daquele informe, bem como das notícias e de todos os tratos. Mas hoje, ao passar pelo poste, vi outro cartaz, o mesmo texto, os mesmos números, as mesmas marcas. E o meu rosto no retrato.